Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei Eu não tenho futebol, não tenho scorer Futebol é minha vida Eu acho que não posso fazer Minha vida é uma capa Outra pessoa O tempo parou para eu olhar para aquela barriga Ronaldo 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 Oe 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 Para o jogador também, também tem um jogador. Topscorer, né? Sim, também um topscorer. Mas um pouco de balde de avanagem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O importante é sempre a scorer. A 22ª de temporada. Ronaldo. Doelpunten. Você faz muito fácil. Não, não é fácil. É muito fácil. Nascens, Ronaldo. Ronaldo. En o tipo Ronaldo tolipunten. Mas eu não acho muito. É muito importante, como ele faz um. É meia vermelha. Dez cair de bal. Ele vai rodando. Ele vai rodando. Ele vai rodando. Ele vai rodar. Ele vai rodar, rodar, rodar. Ele vai rodar, rodar, rodar. Ele vai rodar em e aí. Isso é um tipo Ronaldo. Eu também conheço... Eu também conheço se no gol. Eu também conheço o futebol. Eu conheço... Eu também conheço o meu jogo... De jogador de jogador que não foi. Ele pode carregar e muito. Eu não conheço. Mas ele apoiou de jogador. Eu também fiz de jogador que ele era bem. Eu também aprendi... Quando ele está aого気 Quando ele saiu em Barcelona. Porque quando ele saiu lá, deve ser muito bom. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu quero... Mas... Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Eu ainda não sei. Eu ainda tenho 20 anos. Então... Eu já estou começando. Você lembra de golfe de Maradona? Eu me lembro de golfe. 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu me lembro de golfe. Eu... Eu me lembro de golfe. Eu acho que as pessoas têm um grande mundo, eu acho que você não pode fazer o que isso é quando você se troca a cada vez. Porque eles têm cinco zaken, que têm seus próprios próprios. Eles dão para Inter Milão. Então, você tem muita coisa para falar. Você tem pessoas que não estão tão tão bem em relação, e isso pode ser possível. Você obtém uma blessura que você segue a sua carreira. E isso foi um pouco com Ronaldo, porque era uma coisa com seus negros. E isso é um pech. Há mais falhão de voetballers que estavam muito jovem e que estavam com uma blessura. E então você pode dizer que ele é incrível o que ele ganhou de sua carreira, com essa blessura. Ele estava sempre mais forte, mais ele não ganhou muitas prições. mas uma coisa muito importante, que era o título de mundo. Ele fez isso quando ele voltou de uma blessura. E isso é muito legal. O que é isso? O que é que é que é um filho de futebol? O que é que é que é que é um filho de futebol? É sempre um filho de futebol. En o Flamengo, que confirmou que todo mundo está por doido porque seu corpo não quer. O que ele está aqui? Porque ele ainda não gostaria de futebol. Ele não conseguia tocar. Ele não conseguia fazer um jovem de futebol do seu jovem de 34 anos. Ele não conseguia tocar. É muito incrível. Mas quando ele jogou, com o corpo do El Gordo, você já viu que ele fez um estilidade, um balão meia, ou que ele jogou um jogador. É o 2º de Brasilia. E se você faz um grande do ponto de Ronaldo em Eindhoven, Boa noite. Legenda Adriana Zanotto